Então é isto, muito boa noite para você que está conosco nesta sexta-feira, ali atrás esse presente que a gente tem dado para a população de Tramandaí e de Embé, que são as nossas câmeras lá no alto do edifício Ribeiro, a turma da Ribeiro Tintas mandou um grande abraço, um beijo, um abraço carinhoso lá para o Marcelo e é lá em cima daquele edifício lindo que está ali, já em fase de conclusão das suas obras e que é mais um, eu digo que é um monumento à beleza de Tramandaí e que já vai fazer a conta de um ano que ele graciosa e bondosamente nos hospedou com equipamento lá em cima e que nós, claro, suamos uma barbaridade para instalar esse equipamento lá e não podemos deixar de falar do pessoal da Sindapa, do Luiz e os seus técnicos lá na Sindapa e também da Intelbras, que é a tecnologia que leva aí essas imagens de Tramandaí e atrás de mim e de Embé. E agora nós temos conosco hoje o secretário Luciano Salchel, secretário Salchel, um grande abraço, que prazer rever o senhor novamente, sempre nos trazendo aí boas notícias, bons presságios, aliás, que ano danado, esses dias eu estava vendo uma entrevista nossa, depois aí dos três anos atrás, no começo do tendência ali, por 18, o senhor não tinha tanto cabelo branco assim, eu quase nenhum, esta pandemia terminou com o restinho dos seus cabelos pretos, né, e a caminhada nos branqueou o cabelo, mas o bom é que nós estamos aqui, estamos salvos e o senhor salvando vidas aí, com este trabalho da Secretaria de Saúde do município de Tramandaí. Seja bem-vindo sempre aqui no Tendência, é um prazer recebê-lo e como estão as coisas e a vacinação e tudo, e como está o senhor? Seja bem-vindo! Obrigado, Claudinho, prazer muito grande estar falando com vocês, prazer muito grande estar falando a todos os internautas que acompanham Tendências, né, esse programa que já é esse canal de informação fidedigna, que é o que nós precisamos na área da saúde, né, nesse momento tão conturbado, momento que a gente tem enfrentado aí ao longo já de um ano e meio de enfrentamento da pandemia, com vários cenários se sucedendo, várias situações de evolução se sucedendo em relação a esse enfrentamento pandêmico e a nossa preocupação, preocupação que mesmo com a evolução, do processo de vacinação, a necessidade de que se mantenha a população em alerta, né, aquilo que a gente dizia desde o início, que tranquilidade não é negligência, nós seguimos com a mesma máxima, a gente segue tentando gerenciar essa crise da maneira mais tranquila possível, mas sempre precavido, sempre buscando a dar o atendimento adequado à população, tanto do ponto de vista da vigilância, quanto do ponto de vista da assistência, tanto de urgência e emergência, quanto também da questão preventiva, né. Então, nós amanhã estaremos numa estratégia de vacinação no ginásio da São Francisco, da escola da São Francisco, né, em que a gente tá chamando a da comunidade para fazer a sua vacina da Covid e também a vacina da influenza, que também é um, é um, uma, uma questão muito necessária, porque não só de Covid a gente adoece, não só de Covid a gente complica, né, e é muito importante, e é importante que nesse momento se diga que além das patologias dos sintomáticos respiratórios, que hoje tem maior prevalência, principalmente pela questão climática, existem outras patologias que têm que ser cuidadas e continuadas nesse cuidado, as doenças degenerativas, a hipertensão, diabetes, toda a questão cardiovascular também, e um dado importante, a relativa atenção básica do município, nós fechamos o relatório de gestão com alguns indicadores positivos, e um deles foi a queda, numa série histórica aí de cinco anos, a queda dos óbitos decorrentes por doenças cardiovasculares na ordem de 34% em relação a essa evolução. Isso é muito importante, é sinal da evolução da atenção básica, da evolução e do suporte da assistência farmacêutica e da promoção da saúde e prevenção de doença como um todo. Nós também estamos aí prestes a inaugurar, a entregar para a comunidade o novo raio-x da UPA, já está instalado, a gente está apenas aguardando o laudo radiométrico para exatamente ver o isolamento da sala e a possibilidade de operacionalização desse raio-x. Então, logo a gente tem essa liberação, estaremos entregando à nossa comunidade o equipamento digital, o equipamento de ponto, o equipamento que vai trazer mais tranquilidade aos pacientes e mais segurança diagnóstica aos profissionais. me lembro que ainda no primeiro dia aonde os prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, os governadores do país inteiro, porque aonde a OMS decreta mundialmente que vivíamos uma pandemia e a Anvisa acendeu todas as luzes vermelhas, o governo federal disse, olha gente, há uma pandemia e eu me lembro ainda que nós fomos aí para a prefeitura e daí nós transmitimos direto aquela noite o senhor, o prefeito, o vice-prefeito, as autoridades estavam todas aí, porque no outro dia se fecharia Tramandaí. O senhor sabe que esses dias eu andando pelas ruas da nossa Tramandaí, querida, e eu vendo a Tramandaí voltando a funcionar e as pessoas sendo vacinadas, eu já tomei a primeira dose da vacina, não é? Acho que o senhor também já deve ter tomado, não é? Porque nós já somos assim umas pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, já estamos vacinados, não é? Mas as pessoas estão vacinadas e as pessoas mais jovens daqui a pouco também vão começar a ser vacinadas e aí todo mundo vai estar vacinado, se Deus quiser, e nós vamos ter a normalidade. Eu lhe pergunto, senhor, como secretário de saúde do município que é a capital das praias, será que nesse verão nós vamos conseguir chegar quase na normalidade se nós continuarmos neste ritmo de vacinação, secretário? Eu, a nossa expectativa é que sim, nós não sabemos ainda, Cláudio, se nós vamos ter a volta da normalidade plena, porque mesmo que a gente tenha a possibilidade da cobertura vacinal na totalidade da população, essa circulação viral, ela ainda prevalece do ponto de vista de que não há 100% de cobertura e de eficiência, melhor dizendo, da vacina em relação ao contágio, né? Então, o que a gente espera como resultado, como expectativa de resultado da vacina é que essa vacina impossibilite os casos mais graves, os casos mais complexos da infecção por coronavírus e da doença covid-19. Então, a expectativa que a gente tem é que a gente diminua a hospitalização, diminua os casos mais graves, inclusive necessitando de internação e UTI, casos que necessitam de intubação e também diminua drasticamente o quantitativo de óbitos pela covid-19. Não quer dizer que nós tenhamos possibilidade, num futuro muito próximo, de abrir mão de alguns cuidados importantes, como distanciamento, como uso de máscara, como assepsia frequente de mãos, essa educação sanitária e essa adoção de medidas não farmacológicas, elas são necessárias e deverão ser necessárias ao longo ainda do próximo período aí de veraneio. Nós, eu sinceramente não acredito que a gente tenha a tranquilidade de vivenciar ainda nesse veraneio todo esse cenário de volta à plena normalidade. Que bom, e se deseja isso, mas não vejo como prognóstico, porque nós não temos ainda essa segurança de cobertura plena da eficiência da vacina, não só para a complicação dos casos, mas principalmente em relação ao contágio desses casos. Gripe, a vacina da gripe, houve uma 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 determinação de que se vacinasse os mais idosos contra o gripe, o influenza, e agora nos próximos dias vai ser a vacina será para todos que queiram tomar. Claro que tem que ter os 14 dias de quem tomou a primeira dose da vacina do Covid, eu mesmo não faz 14 dias ainda, não posso tomar ainda, não sei se o senhor já pode, mas é de se conclamar o povo para que vá ao posto de saúde, porque o senhor vê que a vacina da gripe, ela não deixa a pessoa ter uma infecção, uma infecção respiratória violenta, como as pessoas tinham, e isso somando o seu Covid, não adianta nem o cara ir para os médicos, é fatal, não tem como. Exatamente, por isso que amanhã a gente está fazendo essa ação, esse dia D novamente, de conscientização tanto da vacina contra o Covid, quanto em relação à influência. E ainda amanhã, no público-alvo das doenças pré-existentes, da comorbidade, também da população idosa, assim como os profissionais de saúde, mas a partir de segunda-feira, esse cronograma, esse calendário, vai estar aberto à população que assim desejar. É muito importante que se lance mão desse insumo tão eficiente, e tem se mostrado eficiente ao longo da sua história, porque realmente, os casos complexos de gripe, nas três cepas que são cobertos pela vacina, nós, esses casos mais que complicam com a infecção da influência, realmente eles se assemelham aos casos que complicam pela infecção por Covid-19. O sintoma do Covid, aliás, secretário, é muito parecido, eu que tive, vou lhe dizer, que eu sentei na minha cama de manhã e senti o corpo esquentar, botei o termômetro, eu estava com 46,5 de febre, tomei um banho gelado, e era o Covid, assim como se fosse uma gripe, coriza, tosse, parecidos. São síndromes respiratórias agudas graves, pela influência A, H1N1, H3N2, por isso a nossa estratégia de adoção do cuidado domiciliar, desde o início de março de 2020, aí foram 18.300 visitas domiciliares, e aí o nosso agradecimento a toda a nossa equipe, a equipe técnica, a equipe de logística, o pessoal que trabalhou com muita fim, que trabalha, está trabalhando com muita fim nesse sentido, porque nós temos cinco cepas virais, nós temos a influência H1N1, H3N2, a gripe sazonal, o resfriado comum e mais o novo coronavírus com todas as subcepas, as cepas novas que se adaptam à evolução do processo pandêmico. Então, imagina isso tudo dentro da sala de espera de um ponto de atendimento. Então, se nós optamos de uma maneira diferenciada de manejar esse caso de maneira diferente em domicílio, foi exatamente para que a gente não fizesse uma possibilidade de cruzamento desses vírus e possibilidade de ampliar ainda mais a contaminação da população. Então, por que os sintomas se assemelham? Por que a dificuldade de fechar diagnóstico? Até porque todos eles têm janela imunológica para defender a infecção, a mesma janela imunológica que nós temos para a COVID-19, existe outra janela imunológica para testar a H1, a H3N2, sazonal e todas as síndromes respiratórias. Então, os processos de infecção se assemelham ao processo de evolução também da doença no organismo se assemelham muito. Então, é muito importante esse cuidado de vacinação e lançar a mão da vacina que estiver disponível. Os senhores optaram entre a Amanda e por, e eu lembro, tanto na vacina, no antigripal, no imunizante do H1N1, como na vacina do COVID-19, de fazer imunização de muitos em casa e de manter equipes indo à casa das pessoas. E o senhor sabe que isso aí é uma coisa louvável. um dia eu conversava com o secretário de saúde de um município lá do centro do estado e eu dizia a ele, olha lá, entra a Amandaí, a equipe da saúde vai na casa do cara. Ele disse, é que eu não tenho essa logística à minha disposição, mas isto é fantástico, porque se tu está com o cara com a suspeita, o paciente está suspeito de estar com o COVID-19 e ainda ele vai ter que ir até o posto de saúde, quer dizer, ele não indo ao posto de saúde, é uma maravilha, porque ele fica em casa, tu não expõe mais gente à rua. Esta prática adotada em Tramandaí teve um efeito satisfatório no tangente a reduzir a contaminação no seu ver, secretário? Na realidade, nós tivemos um efeito satisfatório na redução do pontagem, assim como tivemos o efeito satisfatório na possibilidade de manejo dos casos mais graves, dos casos mais necessários de um cuidado maior. Então, assim, no momento que eu tivesse a necessidade de atender toda essa população infectada no mesmo momento, num único espaço, além de eu expor a possibilidade de contagem, eu estaria sobrecarregando as nossas equipes que deveriam estar com os esforços enviados no sentido de qualificar esse atendimento àquele que tivesse maior necessidade, pacientes de sintomatologia de moderada a grave. Então, não é essa a preocupação. A gente dá uma melhor condição ao paciente de sintomas leves a moderados e também dar uma melhor condição de atendimento à população que tivesse o quadro mais agravado. quando o senhor acha que a população detramandaí, a população residente que se diz, vai estar toda vacinada nesta marcha que estamos indo, porque agora nós estamos indo a uma velocidade, vamos dizer, que razoavelmente boa, já está bem rápida a vacinação. Nós somos um processo de rediscussão da segunda dose da AstraZeneca e também da Pfizer, e a possibilidade de antecipação das 12 semanas para em torno de 10 semanas, de 9 semanas. Então, se o ritmo se mantiver da maneira como está e com a possibilidade de antecipação dessa segunda dose, eu acredito que até o mês de novembro a gente está com a população coberta com a primeira e segunda dose. Se a gente tiver realmente a constância do abastecimento desse insumo, a gente tem possibilidade de colocar a vacinar sem muito estresse, sem muita dificuldade, em torno de 2 mil pessoas por dia em Tramandaí. Então, se eu tiver realmente constância no abastecimento pela cidade, no abastecimento desse insumo, nós conseguiríamos realmente dar cobertura à população até o mês de novembro. Vacinação a partir de 38 anos começa quando? Já estamos com vacinação. Já estamos. A partir de segunda-feira, a partir de 35 anos. E com 18 anos, temos previsão? nós estamos com cronograma e a previsão de 18 anos é a partir do mês de agosto. A partir de agosto, começa a vacinar com 18. Bom, quando o senhor começar a vacinar a turma com 18 anos, já se pode dizer que a vacinação está a rumo de se completar. Mas tem um grande problema antes da gente encerrar, que eu queria perguntar para o senhor. Tramandaí, Imbé, Pinhal, Cidreira, tem muita gente que, quer dizer, o cara está lá em Porto Alegre, mas ele tem casa aqui, não é? Então, a população residente tem como fazer o controle? Não, para um pouquinho, eu vou vacinar a minha turma aqui, a turma de Porto Alegre, o município de Porto Alegre vacina lá, porque senão vira uma bagunça, ninguém vacina ninguém. Tem como se saber, tem como fazer esse controle quando se fala de população residente, aquele cara que mora mesmo, aquela família que mora mesmo em Imbé, que mora em Tramandaí, que mora em Cidreira, que mora em Pinhal, Torres, Capão, enfim. Na realidade, Cláudio, a gente está vivendo um fenômeno bem importante em relação à migração dos grandes centros para a sua residência deveraneira. Pois é. A partir de março do ano passado, com a possibilidade de fazer home office, a possibilidade de uma nova visão do processo de trabalho, nós tivemos um aumento da população de maneira exponencial. Hoje, nós estimamos que a população fixa de Tramandaí, muito longe, dos 52 mil que é estimativo do IBGE, nós estamos beirando 75 mil, 80 mil pessoas. Então, essa migração nos deu como resultado uma população fixa, que fixou residência, a gente tem visto isso aí em relação ao movimento que se tem no comércio, movimento que se tem na área bancária, movimento que se tem também no serviço de saúde, o volume que se tem. então é muito importante que se tenha claro que essa população realmente se avolumou. Essa população que está hoje no município de Tramandaí não é apenas uma população fruto da sazonalidade. Ele vai e vem. Claro que eles seguem com o endereço em Contro Alegre, na região metropolitana, na região dos vales, assim, seguem com outro endereço, mas hoje o endereço preferencial e o endereço de uma permanência mais alongada é os municípios da rola marítima, entendeu? Isso aí tem um fenômeno também observado em algumas áreas da região da Serra que tem um viés também turístico. Então, o que a gente tem pedido é que essa sensibilidade se dê também através do governo do Estado, do governo federal, no sentido da divisão de recursos para as políticas públicas voltadas ao atendimento dessa população, porque, na realidade, os municípios estão sofrendo com essa discrepância entre a população prevista pelo IBGE, que é base para a divisão de recursos e o que, na realidade, ocorre desde março. Houve um êxodo, na verdade. Uma migração. É uma migração. secretário Luciano Saltiel, não quero mais prender o senhor, eu sei que, num fim de dia como hoje, o senhor já está a essa hora com as suas energias já na reserva e, pelo jeito, tem mais pela frente hoje. queria lhe agradecer demais a presença mais uma vez aqui no Tendência, dizer que nós estamos sempre à disposição para todo e qualquer comunicado que o senhor queira passar à comunidade através aqui do Tendência e que, quando precisar das nossas câmeras e microfones para transmitir à população o que for necessário, nós estamos aqui à sua inteira disposição, que o senhor aqui faz parte da casa e mora no nosso coração. Muito obrigado por esta entrevista e aí deixe um recado para os seus munícipes, afinal, o senhor está lá com a agulhinha da salvação esperando eles. É verdade. Então, nós queremos agradecer, Claudinho, mais uma vez a possibilidade de estar falando contigo e com os nossos internautas e pedir realmente que a nossa população tenha essa consciência. Não promova, não participe de aglomeração, tenha cuidado efetivo ao ir à rua, ao estar em um ambiente público, a usar a máscara, fazer a sepsia adequada de mão, fazer realmente todos os cuidados não farmacológicos no sentido de prevenir o contágio pelo coronavírus. Porque mesmo que a gente tenha o insumo da vacina, nós ainda não temos um insumo importante que é um remédio eficiente, eficaz para tratar especificamente o vírus. não havendo remédio, o mais inteligente é não pegar. Se a vacina nos possibilita um percentual de cobertura, mas não nos dá totalidade. Se a vacina nos possibilita um percentual de melhor resultado no caso de contágio, de não dar, nos dá um resultado mais grave, mas não nos garante isso na totalidade. então, o mais inteligente ainda é não promover e não participar de ações que possibilitem esse contágio. Então, é da individualidade, somatório das individualidades que nós vamos ter um resultado coletivo eficiente. Então, não adianta a gente delegar para o município, para o Estado, para a União, aquilo que está na nossa governabilidade de fazer e nas medidas que devem ser adotadas por cada um de cada indivíduo. Então, é importante que a gente leve essa mensagem com tranquilidade, com um bom estante e que a gente faça realmente esse enfrentamento. Secretário, fique bem, fique com Deus, fique abençoado nesse final de semana. Até a próxima e foi muito bom. Até a próxima. Esse foi o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Salchel. Leve também o nosso abraço ao prefeito Viscargos Galto. O pessoal trabalha e não é brincadeira. Eu estava lá, eu acompanhei o primeiro dia que houve na verdade o comunicado de que tudo ia fechar, não ia ter jeito e que o Covid realmente era muito sério, muito grave e eu me lembro daquele dia não do pânico, mas da preocupação que eles estavam. Ele, o prefeito e o vice-prefeito Flavinho, os secretários do município, todos ali, secretária da educação, a turma toda que faz parte do staff, do governo, as pessoas estavam lá para tentar resolver isso. Olha que imagem linda está lá atrás. Você está vendo que ela está fazendo assim, porque tem vento, mas enquanto eu dou o painel do coronavírus, esta imagem linda fica atrás da gente aí. Vamos lá então? Painel do coronavírus atualizado hoje, casos confirmados, 1 milhão 247 mil e 38, recuperados 96%, óbitos nas últimas 24 horas, 89 óbitos, total de óbitos até agora, 32 mil 642 gaúchos perderam a vida, taxa de ocupação da UTI leitos em geral é 79,6%, o acompanhamento vacinal no estado está sim, primeira dose no grupo prioritário 75,9%, grupo residente 47,9% e receberam a segunda dose do grupo prioritário 40,8% e da população vacinável, a população residente, perdão, vacinável 24% e da população residente 18,9% das pessoas, olha só, e para Tramandaí, estávamos agora com o secretário Saltiel aqui, casos confirmados para Tramandaí, 6.323 recuperados, 6.010 hospitalizados, 8 óbitos, infelizmente, até agora, 199 tramaidenses perderam a vida, acompanhamento de vacinação para Tramandaí foi, até agora, 42.011 doses recebidas, aplicadas 38.224 doses, até agora, aplicadas, receberam a primeira dose, 28.421, a segunda dose, 9.813, sábado, tem mutirão da vacinação para a primeira dose, para quem tem aí 38 anos ou mais, da vacina da gripe, e para pessoas também de grupos prioritários, grupos prioritários, então o secretário Saltiel falou agora sobre esta vacinação aqui, agora vamos, vamos para o INBÉ, para o INBÉ é o seguinte, atualizado ontem, confirmados 3.405 casos, recuperados 3.268 até agora, óbitos 122 óbitos até agora, não é, o acompanhamento de vacinação em BÉ, a segunda dose, das doses recebidas, 21.038, e doses aplicadas, 19.145 doses disponíveis, primeira dose, 39 mil, perdão, é, 39, são 39 doses ainda disponíveis, doses para a segunda dose, 1.100 doses, no momento, podem ser vacinados em BÉ, pessoas com 40 anos ou mais, podem estar, né, aptos à vacinação, o que quer dizer que isso está nos dando uma velocidade vacinal extraordinária, né, porque as pessoas estão sendo vacinadas, né, com mais velocidade nesses últimos dias, né, vamos fazer aqui a minha, a minha marcação para nós sabermos da previsão do tempo, né, vamos lá para a previsão do tempo, então, já já vai estar ali atrás o mapa, e pedir para você que está em casa, nos assistindo, o seguinte, gente, por favor, né, vamos, vamos, é, de qualquer forma, do jeito que pudermos, nós precisamos vacinar, vocês precisam ir, para quem já fez a primeira dose, não deixe de fazer a segunda dose, é necessário, a vacina é importante, não pode deixar, né, para depois não fazer a vacina, isto está fora de cogitação, vamos lá, então, previsão do tempo, o mapa está aqui atrás, e você pode ver que hoje, as máximas foram de 19 graus, 19 graus, e mínimas de 14 graus na noite, o céu limpo, não é, teve claro, uma niblina hoje de manhã, bem forte, você que vê aí, as câmeras do nosso site, que estão lá, no alto do edifício, você pode ver isso, sábado de sol, com algumas nuvens, algumas nuvens, máxima de 23, mínima de 13, não chove, no domingo, sol, e muitas nuvens, durante o dia, e períodos de nublado, à noite, muitas nuvens, máxima de 19, mínima de 14, a partir de segunda-feira, sol, com algumas nuvens, não chove, máxima de 21, e mínima de 13 graus, no começo da semana, que vem, vai estar assim, então, a nossa, o nosso tempo, temperatura não muda muito, mas, aí, já vai estar havendo, uma mudança no tempo, nós queremos agradecer, aos nossos patrocinadores, nós queremos agradecer, não é, a Ribeiro Tintas, nós queremos agradecer, lá, ao Marcelo Ribeiro, sempre nosso grande parceiro, nós queremos agradecer, ao WebSul Telecom, que traz para nós, a imagem das nossas câmeras, lá do alto, do edifício do Ribeiro, não é, e queremos agradecer, você está vendo, aí atrás agora, lindíssima, é uma beleza, o que a gente pode ver, nós podemos ver, a nossa cidade à noite, Tramandaí, em Bé e Eldia, é um espetáculo, não é, a gente fica vendo, a primeira vez que eu vi essas imagens, a gente que é transiunte, que anda pela cidade, nós não imaginamos a beleza, que essas duas cidades são, em Bé e Tramandaí, mas são belíssimas, lindíssimas, e esta obra foi construída, por muitas mãos, por muitos empresários, por prefeitos, ao longo dos tempos, não é, que estão todos estes, em sua grande maioria, de parabéns, não é, se não todos, a sua grande maioria, eu queria agradecer, então, todos estes, que conosco, fazem com que chegue até a sua casa, estas belas imagens, mais uma vez, ao Marcelo Ribeiro, um grande abraço, não é, e também o pessoal da Ribeiro Tintas, a WebSul Telecom Mesquita, um grande abraço, um bom fim de semana para ti, para o Maradona, para o Maurício, o pessoal que está aí, que está aí, na WebSul Telecom, incansavelmente, não tem falha, não para, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você pode apreciar essas imagens, acessar as nossas notícias, e tudo isto, é levado por eles até você, e também a Sindapa, a Sindapa, que também tem sua mão aí, na instalação das câmeras, não é, na colocação das câmeras, no fornecimento do equipamento, na troca de cabos, quando dá defeito, lá vai o Luiz e a sua equipe, e a Sindapa, Tramandaí e Embé, além de trazer esta beleza de imagem, junto com estes que já citei, ainda toma conta da sua segurança patrimonial, você pode ficar seguro, na sua casa, ficar seguro na sua empresa, porque se você tiver a placa da Sindapa, a segurança Sindapa, na sua casa, na sua empresa, você está tranquilo, você está seguro, você passa um belíssimo final de semana, você passa uma noite tranquila, com a sua família, com os seus entes, lá na sua empresa, trabalhando onde você estiver, se for a distância, o aparato eletrônico deles, que é capaz de fazer isto, com essas imagens, pode levar imagens da sua casa, da sua residência, aonde você estiver, porque o equipamento Intelbras, que está fazendo isso aí, estas belas imagens, também pode chegar lá na sua casa, e fazer uma grande diferença, também temos lá em Porto Alegre, a Profimac, na Doutor Flores, aí sim, as imagens internas, a manutenção destas lentes, que nos levam até a sua casa, são feitas por eles, hoje em dia, máquinas fotográficas, e máquinas filmadoras, tornaram-se a mesma coisa, é bem verdade, que aqui no nosso estúdio, o equipamento é de televisão, não são máquinas muito comuns, de se ver aí pela rua, mas, da máquina mais rebuscada, das máquinas mais complexas, como esta, para a qual eu estou olhando agora, e falando com o senhor e a senhora, nesta lente, ou aquela, que o senhor carrega aqui, e fotografa, e também filma, a Profimac, tem qualificação, e capacidade técnica, de fazer a manutenção, e deixá-la em estado de nova, de manhã, você se olha no espelho, e diz, não sou eu, a gente acorda diferente, com o cabelo todo desarrumado, muito ruim, né, Júlio Zer, Júlio Zer cabeleireiro, o Julinho está aí no rodapé do vídeo, está lá no site, é só você ir lá e ver, você vai ver que o Júlio Zer, vai dar um trato no seu visual, e você vai ficar, extraordinariamente, bem apresentado, Júlio Zer, há mais de 30 anos, cuidando, da sua beleza, da sua, boa aparência, em Tramandaí, e na região toda, agora, vai viajar, e aí, com quem fica o seu pet, com quem ficam os gatinhos, com quem fica o cachorrinho, aqui em casa, até o coelho, fica com a tia Mari Bueno, lá na sua patas, não tem pessoa melhor, e mais bem indicada, para cuidar, dos seus bichinhos, enquanto você trabalha, o carro vai lá, busca o bichinho, ele passa o dia, lá na sua patas, a noitinha, ele volta, de carro, para casa, de banho tomado, com bons produtos, ele vai fazer parte, do clubinho da sua patas, você vai pagar menos, pelos produtos que ele usa, que ele consome, e pelos serviços que usou, só patas, com a tia Mari Bueno, e se for viajar, aí tem o hotel da sua patas, ele fica lá, guardadinho, com amor, com carinho, e com profissionais, extraordinários, excelentes, que vão cuidar dele, muito bem, a turma da tia Mari Bueno, também, que vai cuidar bem, do seu bichinho, nós vamos embora, antes dizendo, antes dizendo, que amanhã, amanhã é sábado, não é, e amanhã, quando for 22 horas, amanhã, amanhã, quando, quando for 22 horas, vamos ter, o programa, da tia Mari, por aqui, claro, o sem filtro, você está vendo aqui atrás, o pessoal da técnica, está dizendo, agora é a Avenida Fernandes Bastos, lá em Tramandaí, Fernandes Bastos, essa imagem, que vocês estão ouvindo, ela pode estar um pouco, embaçada, mas não é desfocada, não, já tem neblina, lá na altura, então, é como um avião, você não enxerga bem, lá embaixo, porque tem neblina, nuvens baixas, mas é a Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí, alô pessoal de Tramandaí, veja aí, de cima, Fernandes Bastos, aqui no Tendência, é um show, com certeza, então, amanhã, às 22 horas, a tia Mari vai estar aqui, com o Sem Filtro, programa extraordinário, maravilhoso, eu tenho certeza, que vocês vão gostar, aliás, amanhã, ela vai entrevistar, uma colega, daqui do site, que é a doutora, Carlota Bertoli, vai estar junto, com a Mari Bueno, amanhã, às 22 horas, aqui no Sem Filtro, aí, quando for domingo, vai ter a missa, às 19 horas, né, claro, 19 horas, no domingo, tem a missa, aqui no Tendência, sempre já é tradicional, segunda-feira, às 18, eu estou de volta, na terça, Júlio Lessa, chega, para te trazer, o Falando de, sempre com um assunto, extraordinário, com um assunto, que é, de interesse, das pessoas, e sempre, muito bem, colocado, um assunto, muito interessante, na quarta, às 18, eu volto, na quinta, doutora, Carlota Bertoli, na sexta, eu estarei aqui, e aí, tudo de novo, com o Sem Filtro, no sábado, assim, é a programação, semanal, do Tendência, para você, fique aí, com a imagem, da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí, no oferecimento, de todos, esses nossos, esses nossos, companheiros, de caminhada, não é, o Ribeiro, a Sindapa, claro, o Awebsul, o Július Herr, a Sopatas, a Profimac, todos eles, né, estão envolvidos, neste show, que a gente proporciona, com muito amor, e com muito carinho, para você, que no Tendência, sempre, e sempre, com muito cuidado técnico, beijo, beijo bem forte a todos, vacine-se amanhã, secretário Saltiel, está te esperando amanhã, no mutirão de vacinação, em Tramandaí, não deixe de ir, mais um beijo, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto